Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. É um prazer estar aqui com vocês novamente, tá? Mais um dia aqui no canal. Bom, o nosso tema de hoje é como ele ou ela acha que você está, pessoal. Você vai mentalizar a pessoa e vamos ver como ele acha que você está. Um minutinho só. Voltei! Então, pessoal, como ele ou ela acha que você está? É, gostaram? Bom, vamos lá. Opção 1, Nossa Senhora Aparecida. Opção 2, Nossa Senhora de Fátima. Opção 3, Santa Bárbara. Opção 4, Santa Catarina. Salve as mães. Feliz dia das mães para todo mundo, para todas as mamães aí, tá? É uma dádiva vocês realmente terem o poder de dar uma vida. Isso é maravilhoso. Um homem verdadeiro reconhece o valor de uma mulher, tá bom, gente, pessoal? Salve as Yamin, mãe das mães. Salve todas as Yobás. Desde já eu agradeço a todas as mães do mundo por darem a vida. Sem as mães não somos nada, porque as mães são as geradoras da vida. Salve as mães. Palmas para todas as mães, tá bom? Bom, pessoal, lembrando que esse vídeo aqui vale para qualquer etapa, qualquer data que você for ver, independente do dia das mães, tá bom? E o tema é como a pessoa acha que você está, como a pessoa acha que você está no dia de hoje, tá, pessoal? Opção 1, Nossa Senhora Aparecida. Opção 2, Nossa Senhora de Fátima. Opção 3, Yansã. Opção 4, Santa Catarina. Opção 3, Santa Bárbara. Vai ficar mais fácil. Dê uma pausa no vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão longo. Lembrando que a opção 1 e a opção 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa. Opção 3 e a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada, tá bom? Vamos na opção 1. Nossa Senhora Aparecida. Amém. Quem ama a Nossa Senhora, coloque amém aí nos comentários. Deixe o seu nome para a corrente das orações. Cestinha da oração. Deixe o seu nome aí, tá? Salve Nossa Senhora Aparecida. Como essa pessoa acha que você está em relação a ela? Mentaliza, mentaliza essa pessoa aí. Lembrando que a opção número 1 é para quem já teve um relacionamento sério com essa pessoa. Como essa pessoa acha que você está... O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. E eu agradeço a vocês por mais um dia. E realmente, realmente eu desejo que todo mundo que está vendo esse vídeo aqui tenha muitas felicidades. Você não está aqui por acaso, tá pessoal? Se você chegou até esse vídeo aqui, porque tem alguma mensagem para você. Viva Nossa Senhora Aparecida. Viva Nossa Senhora Aparecida. Nossa gente, que vibração, que energia. Como essa pessoa acha que você está? Lembrando, uma pessoa que já passou na sua vida, você já teve um relacionamento com ela. Para você que escolheu a opção número 1, da Nossa Senhora Aparecida. Como essa pessoa acha que você está? Presta bem atenção. Como a pessoa acha... Como a pessoa acha... Como a pessoa acha que você está? Gente, a pessoa acha que você está muito bem, tá? Essa pessoa acha que você está bem, que você está seguindo a sua vida, que você não precisa dela mais para nada, tá bom? A pessoa realmente acredita nisso, tá? Ela está vibrando assim. É uma pessoa que tem sentimento por você ainda, tá? Ela tem sentimento por você. A pessoa gosta de você. Eu vejo aqui ela querendo, ela querendo realmente, ela querendo realmente uma oportunidade, tá? De voltar para os teus caminhos. Eita, caiu tudo aqui. Uma pessoa que pretende ter uma oportunidade para voltar para os seus caminhos. Eu acredito muito aqui no seguinte. Essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que ela, quando pensa em você, ela ainda pensa com amor. Ela vibra amor por você. Por mais que vocês não estejam juntos, tá? Eu vejo aqui uma energia de amor ainda. Vejo aqui que essa pessoa, ela acredita que você possa estar com alguém. E isso incomoda muito essa pessoa, tá? Ou ela ainda espera receber uma notícia sua a qualquer momento que você está com alguém. E isso mexe demais com ela. É como se ela não aceitasse te perder, entendeu? É como se ela não aceitasse te perder. Eu vejo aqui essa pessoa, ela querendo se comunicar com você, ela querendo trazer uma notícia inesperada para você, para testar, para ver se você ainda tem sentimentos por ela. Mas até então, ela acredita que você possa estar com alguém e ela morre de medo que você esteja com alguém, tá? É uma pessoa aqui que ela faz planos ainda com você. Você ainda está muito presente na mente dessa pessoa. Essa pessoa aqui, realmente, ela pensa em você e sente muito a sua falta, tá, gente? E ela faz sim. E ela faz planos para poder voltar para a sua vida. Eu vejo aqui que existe muita paixão, muito desejo. Ela lembra de algumas coisas que vocês faziam quando faziam amor, tá? Ela lembra muito de você. Ela pode estar com quem for, mas o pensamento dela ainda é em você. Parece que você tem muita energia, né? E essa pessoa pensa muito nisso. E vejo aqui essa pessoa realmente querendo ter notícias suas, tá? Querendo renovar as coisas. Ela te vigia de uma certa forma. Ou alguém passa informação sua para ela, ou ela vê através de redes sociais, alguma coisa assim, tá? Essa pessoa fica sabendo de você por alguém. É uma pessoa que ela tem a pretensão, sim, de voltar para os teus caminhos, sim. Porque, gente, querendo ou não, ela não esqueceu as coisas que aconteceram entre vocês, tá? Eu vejo ela se comunicando. Para muitos aqui, essa pessoa vai se comunicar com você ainda, porque realmente existe algum tipo de sentimento dessa pessoa. E ela acredita que você está seguindo a sua vida. Até então, ela achou que você não fosse seguir para a maioria das pessoas. Só que agora ela viu que você não está realmente, ou você está fingindo muito bem, ou você realmente não está ligando mais para ela. E essa pessoa ficou totalmente abalada com isso. Porque estava acostumada que você ficava atrás, né? E agora você realmente decidiu seguir, ou está fazendo de artimanhas aí. Seja lá o que você está fazendo, você está fazendo a coisa certa. Continua assim, que essa pessoa vai te valorizar, tá? Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Portanto, se não combinar com a sua energia, faça uma tiragem particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá? Especialidade na área amorosa. Jogamos busos, tarô e também baralho cigana. Tem uma promoção para os inscritos do canal, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá, pessoal? É... Quero mandar um alô pro pessoal de Ceará, Pernambuco, Roraima, 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 né? Ceará, Salvador, Bahia, Florianópolis, Santa Catarina, Porto Alegre, Juazeiro do Norte. Muita gente, gente. Goiás, Goiânia, Acre, Belém do Pará. Pessoal do Paraná também, Curitiba. Muito obrigado. Rio de Janeiro e São Paulo nem se fala, né? Opção 2. Nossa Senhora de Fátima. Vamos ver aqui como essa pessoa acha que você está, pessoal. Como essa pessoa acha que você está no dia de hoje. Mentaliza essa pessoa. Lembrando, quem quiser orações, deixe nos comentários, tá? O seu nomezinho pra participar das orações, tá, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Sempre pensando no próximo. É o canal da coruja. Opção 2. Nossa Senhora de Fátima. Viva a Nossa Senhora. Quem ama a Nossa Senhora, coloque amém nos comentários, tá, pessoal? Deixe seus pedidos. Só quem tem fé na Nossa Senhora. Opção 2. Nossa Senhora de Fátima. Como essa pessoa acha que você está? Mentaliza aí, por favor. Opa. Nossa, a carta tá voando aqui, ó. Como essa pessoa acha que você está? Depois que perde, todo mundo quer dar valor, né, gente? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Como essa pessoa acha que você está no dia de hoje? Viva a Nossa Senhora. Então, pessoal, pra você que escolheu a opção 2 da Nossa Senhora de Fátima, como essa pessoa acha que você está no dia de hoje? Se a pessoa acha que você está isolada, que você está dando tempo pra refletir, a pessoa acha que você está usando a sabedoria, que você está cuidando de você, porque depois que você sair desse seu lado de reflexão, você vai fazer algum tipo de... você vai fazer... vai tomar algum tipo de atitude. Se a pessoa acredita que você está paradinha planejando alguma coisa, entendeu? Ela acredita que agora você vai vir com mais compreensão das coisas e mais equilibrada, tá? É uma pessoa que acredita que vocês vão ter o início ou o reinício, tá? Alguém aqui está pedindo auxílio à espiritualidade pra realmente ter o início ou o reinício nessa relação aí. Lembrando que a opção 2 é pra quem já teve alguma coisa, então é o reinício, tá? Essa pessoa te deseja muito. A pessoa acha que você ainda ama ela e a pessoa acredita que hoje você está com o coração ferido, que você está sofrendo, tá? E você está indecisa. Isso que a pessoa acredita. Tudo isso em relação a ela. Se a pessoa acredita que vocês ainda vão sentar pra conversar, essa pessoa sabe que você hoje pode realmente ter quem você quiser, você é uma pessoa bonita ou bonita, sedutora ou sedutor, só que a pessoa acredita que você só quer ela. Essa pessoa tem esse lado bem certo, tem essa convicção bem certa que você pertence a ela. A verdade toda é essa. Porque tem muito desejo e essa pessoa sabe que você pertence a ela. Ela sabe que é dona do seu coração, tá? E ela sabe que você saindo dessa reflexão, você vai tomar alguma atitude positiva em relação a vocês dois. É como se você estivesse pensando em voltar pra essa pessoa. E ela sabe que você está quietinha no canto, você está pensando. Eu vejo aqui que vocês têm uma ligação espiritual incrível. Por isso que essa pessoa, ela vive em conexão com você em pensamento. Por isso vocês sentem muita falta um do outro, né pessoal? Às vezes do nada você está fazendo uma coisa e ela vem na sua mente assim, fica martelando. Porque existe sentimento da sua parte e existe sentimento da parte da pessoa. A pessoa acredita que você está muito ligado a ela e que vocês vão ficar junto. Ela acha que hoje, hoje, no dia de hoje, a pergunta é como essa pessoa acha que você está. Ela acredita que você está meditando, dando tempo pra si, esperando as coisas, a poeira baixar, né? Assim que se fala, pra poder tomar algum tipo de atitude. Essa pessoa acredita muito nisso, tá gente? Então é assim que ela acha que você está no dia de hoje. Muito forte essa tiragem aqui da nossa área de Fátima. A pessoa acredita que você tem sentimento por ela ainda, tá pessoal? Muito bonito. Não combinou com a sua realidade? Você acha que não tem nada a ver com você? Faça uma tiragem particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, em especialidade na área amorosa, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Temos uma promoção, onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Quero mandar o lô pra Blumenau. Quero mandar o lô pra... Pra onde? O nome é estranho ali, mas não consigo falar esse nome não. Quero mandar o lô pra todo mundo que tá ligado aqui, gente. Vocês são demais. A minha gratidão. Deixa o seu nome aí na corrente de oração, para que possamos fazer oração pra vocês. Vamos na opção 3, Santa Bárbara. Salve Santa Bárbara. Quem acredita na Santa Bárbara, deixa o seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho, pessoal. O canal Crescendo, quem ganha são vocês. Pra quem escolheu a opção 3, Santa Bárbara, nunca teve nada com essa pessoa. Vamos ver como essa pessoa acha que você está em relação a ela no dia de hoje. Traz energia dessa pessoa pra cá, por favor, tá? Viva Santa Bárbara. Como a pessoa acha que você está no dia de hoje? Como essa pessoa acha que você está no dia de hoje, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Lembrando que a opção 3 são pra pessoas que nunca tiveram nada, tá bom, pessoal? Como essa pessoa acha que você está no dia de hoje? Bom, essa pessoa no dia de hoje acha que você tem muito amor por ela. A pessoa sabe que você gostou ou gosta dela, tá? Mesmo sem vocês nunca terem tido nada, essa pessoa sabe que você tem um sentimento por ela. E isso traz uma segurança pra essa pessoa. Essa pessoa sabe que você tem um sentimento verdadeiro. Essa pessoa te admira muito por isso. Só que essa pessoa também acha que você hoje, hoje, você está meio triste, você está tendo que tomar uma decisão e você não sabe o que fazer. E com isso, essa pessoa entende que você está refletindo a sua vida. Por quê? Basicamente aqui, você deve estar entre essa pessoa e uma outra pessoa, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa acredita que você vai vir trazendo uma notícia pra ela, querendo se entregar a ela, querendo realmente que o desejo de vocês fique cada vez mais forte. Você vai aproveitar essa oportunidade. Ela acredita que você vai se dedicar, que você vai trabalhar pra vocês terem sucesso, pra vocês ficarem juntos, pra você deixar florescer o amor que vocês estão sentindo, tá? Por quê? Eu vejo aqui uma grande transformação acontecendo e vocês ficando felizes um ao lado do outro, tá? Algumas pessoas aqui, vocês ficam travadas porque as coisas estão acontecendo muito rápido. Isso é assustador. Mas é assim mesmo. Quando a gente acha uma pessoa que completa a gente, é meio complicado. Vejo aqui que essa pessoa acredita que vocês vão viver momentos felizes, que vocês vão ser felizes, que essa amizade vai virar amor. Ela acredita que você já está planejando alguma coisa. E aqui, muitos vão fazer uma viagem juntos ou vão fazer um passeio. Alguma coisa vai acontecer aqui que vocês vão fazer juntos. Vejo essa pessoa realmente largando tudo pra trás, tá? E querendo essa grande mudança que você vai trazer. Porque essa pessoa estava sofrendo muito por alguma situação. Você chegou, deu a mão e você realmente está tirando essa pessoa de um momento muito ruim da vida dela. E vejo ela querendo se entregar a você. E ela acredita, gente, essa pessoa acredita que você vai sim querer renovar a sua vida. Ela acredita que você, hoje, hoje, você está vibrando em deixar o passado pra trás. E com isso, ter uma estabilidade com ela e ter felicidade. Ou seja, essa pessoa aqui acha que você está no dia de hoje, querendo se entregar a esse amor que vocês estão sentindo pelo outro, e querendo de uma vez por todas tirar as vendas dos olhos e deixar o passado pra trás, porque você tem amor por ela, você tem sentimentos, você pensa demais nela e você deseja se entregar. Então essa pessoa tem essa... Ela acredita que você realmente vai querer mudar a sua vida ao lado dela. Isso é muito positivo, isso é muito legal. Mas se você achou que não combinou com a sua realidade, porque são muitas pessoas, né, gente? Não tem como combinar com todo mundo. Por isso que eu sempre falo. Faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Deixe o seu nome pra corrente de oração aí, pessoal. Muita gente sendo ajudada, tá bom? Só ir no comentário e deixe aí o seu nome. Lembrando a vocês também, siga o nosso Instagram, Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 4, Santa Catarina. Poderosa Santa Catarina. Vamos ver aqui como essa pessoa acha que você está no dia de hoje. Mentaliza aí, por favor, essa pessoa. E vamos descobrir como ela acha que você está. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa pra cá. Mentaliza essa pessoa, pessoal. Como essa pessoa acha que você está no dia de hoje? Quem tá gostando do canal, deixa coraçãozinhos. Eu mereço coraçãozinho, pessoal. Lembrando que a opção 4 são pra pessoas que nunca tiveram nada, hein. Jesus do céu. Nossa, gente. Nunca vi isso na minha vida. Olha só. Tô todo arrepiado aqui, pessoal. Presta atenção. Vou até parar aqui. Quem escolheu essa opção aqui, você vai ter um relacionamento com essa pessoa. Saiu 1, 2, 3, saiu 4 A's. Todas as cartas A's falam de inícios, pessoal. Todas. É regra do tarô. Olha só, vamos lá. Como essa pessoa acha? Início de amor. Início de amor com estabilidade. Início de amor com desejo sexual. Início de amor com verdade. Ou seja, resumindo. Essa pessoa acredita que você quer um relacionamento com ela. Que você é uma pessoa honesta. Você é uma pessoa... Vou até usar o termo que eu mais uso, que meus amigos aqui me conhecem e sabem. É o início de uma delícia. Tá tudo delícia aqui, gente. Tá maravilhoso. Essa pessoa não vai pensar muito. Ela vai se jogar, gente. Aqui eu vejo que... Nossa, é um relacionamento. Não tem nem muito o que ler, pessoal. A pessoa acredita que você estava à espera da felicidade, de amor. À espera de alguém pra viver. A pessoa acredita que você hoje está apegada a ela. Que você tem amor, quer oferecer estabilidade. Que você tem um desejo. Que você é uma pessoa verdadeira. Você quer conversar com ela. Quer expor tudo o que sente. A pessoa acredita que você está estudando a possibilidade de ter um relacionamento com ela. Ela vai se dedicar. A pessoa acredita que você realmente quer uma mudança pra tua vida. Não tem muito o que ler aqui, pessoal. Essa pessoa, ela quer você, 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 você. Que isso, eu não escolhi o número 4, gente. É isso aí, o canal Enigma do Oriente. Falando sério agora, gente. Essa pessoa aqui, ela acha que você quer tudo o que ela quer. Resumindo, porque é uma pessoa aqui que está vibrando amor, vibrando honestidade, vibrando estabilidade, vibrando felicidade. Porque você chegou com o seu jeitinho e tirou ela do sofrimento e está ofertando tudo que ela sempre quis. E essa pessoa acha que você também vai realmente, vai ser recíproco isso aqui. Não tem nem muito o que ler, tá? De verdade aqui, parabéns. Para quem escolheu a opção número 4, eu nunca vi isso na minha vida. É sensacional. Não tem outra palavra a dizer. Esse é o canal Enigma do Oriente. Salve Santa Catarina. Salve o meu povo cigano. Deixe o seu nome para a corrente de oração aí. Eu desejo o melhor para vocês. Um beijo no coração.